Bom, eu estou aqui em Liege, na Bélgica. Eu sou o Ramiro, esse é o Liege Life Space, e essa é a máquina ACI gráfica, em francês é o ACI MANTON. E o nome original do projeto era Antônio, devido a um amigo meu que providenciou a foto para eu escrever o algoritmo. E agora nós temos finalmente uma cabine funcionando e o Juca daí está, e vamos filmar o Juca e tirar uma foto. E aí eu vou fazer a demonstração do projeto aqui. Arruma o cabelinho, aí ele conta aqui, três, quatro. Fiz uma graça ali, e achei que está legal, muito lindo. Fiz uma graça ali, e achei que está legal. Fiz uma graça ali. E aí, tirei mais ali pra gente ver. E esse projeto, inicialmente, a pesquisa pra levar esse projeto envolveu também a emulação da máquina, né? Emulação da máquina, engenharia em reversa da ROM pra extrair a fonte da máquina pra poder escrever o algoritmo certinho, mais preciso possível, com a fonte exata que a impressora matricial. E, originalmente, você tava usando uma outra impressora matricial, não essa, né? É, realmente era a LX200, mas essa daí eu me mudei pra cá e não deu pra trazer a impressora. Daí essa, consegui de graça e reveto de novo ela. Legal. Valeu. Desculpa, só pode levar de presente pro Paulo. Pro Garuá Hacker Club. Vou pendurar lá na parede. Tchau. Tchau.